Eu me entejo, minha nossa terra, porque me deu, lá estamos agora, para a mocidade, com saudade, me ouvi cantar como ouvi outra hora. Eu me entejo, minha nossa terra, porque me deu, lá estamos agora, para a mocidade, com saudade, me ouvi cantar como ouvi outra hora. Terra bela, tão desejata, casas singelas, de branco caiatá, Eu me entejo, minha nossa terra, que foste meu reiço, me do cantinho desta pátria amada. Eu me entejo, minha nossa terra, que foste meu reiço, minha nossa terra,